Fala, pessoal! Tudo tranquilo? Professor Marcel Guimarães, mais uma vez com vocês. Hoje, para tratar da nossa disciplina de AFU, com mais uma dica para o Tribunal de Contas. O assunto de hoje tem muito mais relação com jurisprudência do que com o AFU, propriamente dito. Então, o que a gente trouxe foi a parte da LOA, uma jurisprudência que foi modificada recentemente, 2016. Muita gente, até hoje, não sabe disso. Atualmente, a Lei Orçamentária Anual, no Brasil, é uma lei formal e material. A Lei Orçamentária Anual, para quem não lembra, ela estima receitas e fixa as despesas para um período de um ano de um exercício financeiro, portanto. Tem o PPA, a LDO e a LOA. O orçamento público no Brasil é a Lei Orçamentária Anual. Então, a gente tem, por exemplo, um texto da lei. E esse texto da lei é acompanhado de várias tabelas, as mais conhecidas aí, a de previsão de receitas e a tabela de fixação das despesas, com todas aquelas codificações que a gente conhece. No Brasil, o nosso orçamento é dividido em três sub-orçamentos, o orçamento fiscal, o da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Então, a Lei Orçamentária Anual, que estima receita e fixa despesas para um ano, o que a gente sempre teve historicamente de importante nisso aí? A Lei Orçamentária Anual tinha como principal característica ser uma lei formal, ou seja, tinha apenas a previsão da receita e autorização de gastos, e o entendimento é de que ela não criava direitos subjetivos e não modificava as leis tributárias e financeiras. Então, até então, até 2016, o Brasil trabalhava aí com um orçamento apenas autorizativo e não impositivo. Isso aí, na verdade, a maior parte do orçamento continua sendo autorizativo. O importante é enxergar que a Lei Orçamentária Anual é uma lei formal para essa classificação, essa posição de jurisprudência do Supremo até 2016. O orçamento, além disso, é uma lei temporária, tem vigência limitada a um ano, é uma lei especial porque tem um conteúdo determinado em um processo legislativo peculiar, definido pela Constituição Federal, e é uma lei ordinária porque é aprovada por maioria simples no legislativo. Então, até então, o orçamento era uma lei formal. O que mudou em relação à classificação, à característica dessa lei orçamentária anual? Houve uma mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal em 2016 que passou a entender que a LOA agora é uma lei formal e material. Então, hoje em dia, você tem que dizer, numa prova, que a LOA é uma lei formal e também material. Então, o que ele entende agora? O STF, desde 2016, considera que as leis orçamentárias podem ser objeto de controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade. Então, hoje, as leis orçamentárias, por não serem apenas leis formais, mas sim materiais, estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. O que tem ali no acórdão, no posicionamento do plenário, do Supremo, um julgamento cujo relator foi o saudoso ministro Teori Zavascki, ele disse o seguinte, que é possível a impugnação em sede de controle abstrato de constitucionalidade de leis orçamentárias. Assim, é cabível a propositura de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade, contra a lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei de abertura de crédito extraordinário. Ele não entra no detalhe aí, tá, de PPA, por exemplo, e dos créditos suplementares especiais. Mas eu considero, tá, apesar de não estar escrito isso no julgado que tem aí de 2016, que todas as leis orçamentárias hoje podem ser objeto de controle de constitucionalidade, tá? Mas, enfim, o que a banca vai cobrar mesmo é o da lei orçamentária anual, tá? E o que interessa é que hoje ela é uma lei formal e material. Um autor aí, sei lá, alguém que deu uma opinião, tá? E a banca, de vez em quando, vai tratar disso aí, entende. Marcos Abraham entende que, apesar de superar essa defasada concepção de suposta ausência de normatividade, abstração e generalidade nas leis orçamentárias, o STF deixa pra trás aquela influência da teoria do jurista Paul Laban, sei lá que é assim que fala o nome desse sujeito, que propôs a tese da lei de natureza formal pro orçamento público, tá? Que era um mero ato administrativo, autorizativo até então, e hoje em dia tem materialidade e substancialidade no conteúdo da lei orçamentária anual. Então, resumindo, hoje a LOA é uma lei formal e material, ok? Questão de prova. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal considera que as leis orçamentárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade em abstrato, dada sua natureza jurídica material de ato administrativo concreto. A jurisprudência atual, essa é uma questão de 2018, então, se aquele posicionamento que a gente viu é de 2016, ele tá dizendo que a jurisprudência atual do STF considera que as leis orçamentárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. a gente acabou de ver que atualmente elas são leis formais e materiais com essa mudança de posicionamento e podem sim ser objeto de controle de constitucionalidade. Repito, as bancas têm cobrado com frequência esse posicionamento e muita gente até hoje não percebeu o que mudou e quando, beleza? Bom, era essa a nossa dica de hoje, tá? Obrigado aí pela atenção. Até a próxima dica para o Tribunal de Contas da União e para o TCDF. Obrigado, pessoal.